Uma das mais importantes galerias paulistanas, a Milã, encerra o ano com a instalação sonoplastia da artista multimídia Lenora de Barros. Isso só confirma a tendência atual de buscar a arte em diferentes suportes. Há pelo menos 30 anos, Lenora de Barros se dedica à criação de poemas visuais que divertem, intrigam e, por que não, levam à reflexão. Dessa vez a artista recorreu ao mais conhecido e analógico dos gadgets que permitem ouvir através das paredes, o bom e velho copo de vidro. Aqui está fechado, sai pelo outro lado. Lenora produziu inúmeros arquivos de áudio contendo frases soltas, sons e ruídos aleatórios. Duplicar imagens é multiplicar ou dividir ideias? O visitante é quem conduz o passeio pelo espaço expositivo. Onde quer que ele repouse o copo, haverá algo para ouvir. Minha, vindo, Minha. Sonoplastia fica montada na Milã até o Natal. Agora é aqui, ó, desse lado. É bem aqui. Muito bem. No próximo bloco eu converso com o cantor Kiko Zambian, que está aqui do meu lado. Mas antes do intervalo a gente dá uma olhada nas fotos do projeto Abraçando a Vida. Olha só. Sônia Braga, MV Bill e outros artistas cederam suas imagens para o calendário 2012 do projeto Abraçando a Vida, que será lançado amanhã, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Toda a renda irá para o Instituto Beneficente Conceição Macedo de Salvador. A gente volta já já. A gente volta já.